Olha só a cor da minha mão de vermelha, olha. Nossa! Tá muito frio, dói todos os ossos da mão. Tá muito frio, eu tô todo molhado, todo ensopado, a bolsa, tudo ensopado a mão. Chega eu não consigo nem mexer direito a mão. E eles lá dentro da água estão tranquilos, porque eles estão fazendo exercício, a água deve estar mais quente. A sensação da temperatura da água lá tá mais quente, então tá tranquilão pra eles. Agora eu que tô aqui parado, sem movimentar, se tá uma sensação térmica bastante, eu creio que deve estar aí na faixa de 1 ou um pouco mais de sensação térmica, não sei. E eu tô molhado, ensopado, aí eu busquei aqui um lugar pra me abrigar, né? As coisas tão ali e a mão tá doendo, gente, tá doendo, tá doendo, tá doendo. É parecido com Burgos, tá? Parecendo com Burgos essa sensação. Só que Burgos fica assim, lá vem eles. Burgos fica assim quando... Quando tu sai já na rua, você sai na rua, já Burgos já tá assim. Nossa, cara! Aí vem eles, graças a Deus, eu acho que vamos embora logo, vamos, ué. Mas o que eu tô sofrendo é eu aqui pagando meus pecados, todos meus pecados. Eles são jovens, eles estão na flor da idade, não sentem tanto frio. Um é burgalês, o outro tá acostumado também com o frio daqui do norte. O outro é nascido e criado em Burgos, essa é uma das cidades mais frias de Espanha. Mas eu, eu sinto frio, pô. Olha aí, ó. Nossa, chega a tá doendo na alma, parado. Ih, rapaz, a chuva apertou, meu irmão. Ó. O que passou? Fazer frio? Ah! Entendeu por que que as pessoas não querem vir pra praia? Vocês entenderam? Olha aí, ó. Nossa, largaradinha, ó. Isso aí não é amor, não. Eu gosto, tá lá no chão, ó. Tá vendo? E agora? Quero ver, ao vivo vocês aí, ó. Fazer frio? Sim. Eu pensei que tava calentita lá a água, hein? Não tava calente? Ui, então você já sei que quando tá assim não vem. Eu tenho insônio. Isso lá dentro não tava... Não tava... Nossa. Ai, Deus meu. Mira. Mimando, está como congelada. Ruaí, macho. É que não se pode venir. Eu disse, vamos que é daí. Comer uma palomita, mirar uma película. E vos outros quererem mirar. Se não tem ninguém na praia, por algum motivo será mirar como tão de frio. Tua mãe tá aqui ao vivo. Olha, é estilo de letra. Isso aí é... Ele é estilo de letra. Isso aí é filme, é película. Vamos. Vamos, vamos pra casa que a gente tem que andar. Eu falei. Quedamos aí. Compramos... Comemos palomita. Alguma coisa. Agora eu me molhei também, ó. Tô todo molhado. Vamos que eu tenho que ir pra igreja. Daqui a pouco. Ixi, limpa o nariz. Não tá nem sentindo o nariz, o ninho. Pois é, gente. Vai acabar a bateria do celular. Tá molhando o celular. Então aqui é pra mãe ficar preocupada que tá tudo bem. Vou sempre tá vindo com eles. Sempre tá com eles agora. É assim mesmo. É uma aventura jovem, né, cara? Jovem assim, tremendo. Eu acho que é graça. Eu sou outro cabeça de vento também, meu. Se junta com o jovem. E aí, vamos nessa, galera. Vamos que a gente ainda tem que andar muito na chuva ainda. Tira-me lá aí. Tira-me lá. Eu sei que tem a luz. Tá tremendo.